Olá pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens de você comprar um cenário de campanhas pronto ou fazer o seu próprio. Antes de qualquer coisa, já aproveita e clica no like para nos dar uma força, assina o canal, se você não for assinante já, e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Também aproveita e nos siga nas redes sociais que estão passando no final do vídeo e na descrição também deste vídeo. Pois bem, mais uma vez estamos aqui para dar umas dicas para facilitar a sua vida como recém-iniciado mestre de RPG. Neste vídeo, como dito antes, comentaremos sobre as vantagens e desvantagens de você usar um cenário de campanhas pronto ou criar um próprio para a sua mesa de jogo. Inicialmente, vamos definir o que é um cenário de campanha. De maneira bem simples, seria o mundo onde transcorre as histórias do seu jogo ou mesmo a parte deste mundo, como um continente ou uma cidade. Quando você e seu grupo decidem começar a jogar RPG, vocês devem escolher um cenário de campanha adequado aos gostos dos jogadores e também ao sistema de jogo escolhido. Alguns sistemas de RPG já vêm com cenários, outros não vêm ou possuem elementos muito básicos que precisam ser expandidos. Dependendo da sua escolha e do seu grupo, vocês precisarão escolher se comprarão ou adotarão um cenário já pronto ou de repente se criarão um exclusivo para vocês. Caso vocês resolvam adquirir um cenário pronto, tanto já comprando um RPG com o sistema de regras incorporado ao cenário como um livro específico descrevendo o cenário, você terá algumas boas vantagens. A vantagem mais óbvia para o mestre é que está tudo pronto para jogar. Você não vai ter que se preocupar em criar cidades, reinos, mapas, personagens importantes e etc. No manual do cenário, normalmente já vai ter tudo pronto ou vai dar uma boa base para você criar o que for preciso. Outra grande vantagem está em dar um bom direcionamento ao mestre de como montar as aventuras, já que no caso de um livro de cenário bem escrito, há boas sementes de aventuras a cada página. Para os jogadores, há também grandes vantagens, como a possibilidade de ter mais opções para a criação de personagens mais focadas nas histórias e características do cenário, além de direcionar a criação dos personagens com boas descrições de locais, ordens de cavalaria, escolas de magia e outros elementos importantes do cenário. Mas nem tudo são vantagens. Há parte ruim. Para o narrador, pode ser uma certa limitação durante a criação e execução de aventuras, embora que não haja propriamente uma orientação para manter o status quo do cenário. Instintivamente, o narrador acaba defendendo, entre aspas, o cenário de muitas interferências dos jogadores, como ir a uma região pouco descrita, matar ou se aliar a algum NPC importante, além de outras situações. Esse tipo de situação acaba sendo bem comum a quem mexe em cenários já consagrados e com muito material de apoio. Embora como o jogo não pertence aos autores, mas sim ao seu grupo, não há nenhum impedimento de que vocês interfiram e modifiquem o cenário como queiram. Outro ponto que pode ser ruim está na tendência de que os personagens dos jogadores não se sintam o centro da trama. Haja vista que existem muitos outros personagens na história do cenário, com mais recursos e poder, que poderiam resolver qualquer ameaça a qualquer momento. Quanto a isto, o narrador tem que deixar claro que os grandes nomes do cenário estão ocupados com os seus problemas e não vão se meter nos dos jogadores. Eventualmente, poderá ocorrer um encontro com os personagens dos jogadores, mas é importante que o mestre delimite a existência de instâncias de atuação, determinando NPCs que atuem na política, nas grandes questões ou em outra região. Pode simplesmente não ter interesse em interferir em assuntos mundanos, estando mais preocupados com assuntos divinos, combatendo demônios, estudando e tentando recuperar conhecimento perdido, etc. Esta vida de aventuras é coisa para os personagens dos jogadores. Alguns mestres e jogadores preferem criar seus próprios cenários de aventura, sendo a própria criação de reinos, cidades e afins uma parte bastante divertida do pré-jogo. Algo muito corriqueiro é deixar esse trabalho todo para o mestre, mas o que sugiro aqui é que você, como mestre, incentive os jogadores a ajudar. A nítida vantagem está no controle total da criação, acrescentando ou suprimindo, inclusive, elementos ao sistema de jogo. No caso, por exemplo, de Dungeons & Dragons, você poderia criar um mundo com religiões monoteístas e acrescentar armas de fogo, modificando a dinâmica do jogo, mas mantendo o controle narrativo, o que é muito interessante. Quando o mestre chama os jogadores a participar da criação do cenário de campanha, delegando a eles a criação de regiões de origem dos seus personagens, possibilita ao mestre fazer com que os jogadores tenham o maior apreço ao mundo de jogo, aprofundando a imersão no jogo. Enfim, eles possuem um certo apego ao cenário, que possui ligação com seu próprio personagem, usando isso para reforçar o protagonismo dos personagens dos jogadores e dar ideias para a criação de aventuras. Outro ponto importante é que os personagens dos jogadores serão os atores principais do cenário. sendo os grandes heróis, não tendo outros acima deles, o que deixa os jogadores muito mais contentes ao jogar, principalmente quando vocês passam a usar recorrentemente este cenário. Os jogadores lembrarão das passagens de aventuras em determinada cidade e os feitos dos seus personagens serão lembrados pelos NPCs. Outra vantagem meio óbvia é que vocês gastarão menos dinheiro com a compra de livros, já que os livros de cenários não serão tão necessários assim. Acredito que haja apenas uma desvantagem quanto à escolha de se usar um cenário próprio, mas ela acaba sendo tão grande quanto as desvantagens de se usar um cenário pronto. Esta desvantagem reside no fato de que você, como narrador, terá muito mais trabalho para criar o cenário e preparar as aventuras, já que não há uma referência a seguir. Quando se possui mais experiência, dá para sanar isso com várias maneiras diferentes, como adaptar aventuras prontas, como falamos em vídeos anteriores, utilizar elementos de outros cenários, bem como de livros, de literatura, filmes e séries. Mas quando você não possui tanta carga assim, fica um pouco trabalhoso criar algo que seja interessante. Quando se tem de trabalhar, estudar ou trabalhar e cuidar da família, o seu tempo para montar uma aventura acaba ficando muito escasso. Então você me pergunta, qual seria a melhor opção? Não há como dizer qual é a melhor opção. Depende da sua necessidade como grupo, e em algumas situações uma solução é mais eficaz que a outra. Então deverá ser uma consideração que o mestre deve fazer em parceria com o grupo de jogo, levando em conta os anseios dos jogadores e a disponibilidade de tempo do mestre e o acesso a livros. Como sugestão, poderia usar uma amálgama ou uma união entre as duas opções. Utilizar um cenário pronto como base e criar em cima dele, retirando os NPCs famosos e praticamente zerando a história do cenário, fazendo com que os acontecimentos relevantes estejam ao redor dos personagens dos jogadores, basicamente usando os elementos do cenário de forma mais elástica e não como uma parede limitadora. Lembrando que o mais importante é que todos tenham diversão e grandes momentos juntos. Pois bem pessoal, espero que tenham gostado dessas dicas, e se você gostou do vídeo, clica no joinha, nos dá aquele like maroto, nos sigam nas redes sociais, como falei antes, e também assine o canal. Clica no sininho para receber as notificações. E não deixe de indicar o canal aos seus amigos e compartilhar esse vídeo com seus colegas. Beleza pessoal? Espero que tenha sido úteis as dicas, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.